Bom, galera, fala aí, beleza? Vamos lá, continuando. Vamos agora para as catacumbas, tá? Vocês estão ligados ali onde que é a entrada, né? Aqui, na verdade, agora é a saída, porque eu já entrei para ganhar o tempo do load. Aqui, provavelmente, vai ser a última vez que eu vou jogar com o meu personagem mais fraco, tá? Depois eu pretendo jogar com o meu personagem mais forte sempre. Corre, cara, vem. Que estranho, velho. Eu nem dei sequência para correr. O cara foi lá e correu o meu personagem. Linda, 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 linda. Bom, então, vocês estão ligados, ó. Aqui é fácil de entender. Apesar de ser bem confuso essas catacumbas. Aqui é onde está o machado. A gente já pegou. É esse que eu estou usando. Se a gente for para frente, a gente já iria ter acesso direto para o boss, tá? Mas eu vou dar uma leve explorada aqui. Não vai ter muita coisa interessante para mim agora. Aqui vai ter um portal. Não lembro se tem inimigo aqui dentro. Vou deixar... Eu não vou apagar esse personagem. Porque o portal é só depois que você matar o boss, né? Óbvio, né, galera? Eu não vou excluir esse meu personagem. Porque vai que... Sei lá. Que eu sinto uma necessidade de jogar. Mais uma, mais uma. Boa. Chegando aqui pela esquerda, não temos nada. Só temos esse carinha aqui. Vamos pegar o item. Tá. Ó, passou um maluco ali, ó, cara. E o cara está para a briga, hein? Ele quer brigar. Ele quer brigar. Beleza. Então aqui temos outra porta. Já estava esquecendo dessa. Aqui eu acho que tem uma aranha no teto, cara. E tem mesmo. Até vou tomar essa poção aqui, cara. Por quê? Por medo mesmo. É de total necessidade de dar esse combo nessa aranha, cara. Se você der tempo para ela te atacar. Aí temos parte da armadura, lenda viva. E descemos para cá. Vamos ver, vamos ver. Com calma. Machadinho com veneno é o... É o que há, mano. Eu, hein? Aí. Então, ok. Então a gente desceu dali. Chega aqui. Aqui nós temos três caminhos, tá? Esse de cima é para uma breve exploração. O da direita leva para a saída. E o da esquerda leva para o atalho. Vamos para o da esquerda primeiro. Esse caminho aqui a gente vai voltar depois, tá? É só. Ai, cara. Ele cortou meu ataque, mano. Deixa eu tomar uma potion aqui, porque... Senão vai estragar meu vídeo. Ok. Vamos lá. Então aqui, ó. Nós temos essa sala aqui, que vocês já vão entender. Por que que eu falei que é um atalho? Ué? Que louco. O maluco bugou ali. Tá. O baú aqui não dá para eu abrir, eu acho. Ah, dá. Será que eu abri no meu jogo? O que que tem aqui? Sangue frio, sangue frio, sangue frio. Ó, aqui a gente abre essa porta aqui. Voltamos para o começo. Entendeu? Esse seria um atalho. Então a gente veio por aqui. O da esquerda eu falei que levava para o atalho. O da direita levava para a saída. Nós vamos lá. Explorar. Deixa eu ver se está tudo certo ali. Tá. Cara, nem vou me preocupar com você. Você era para morrer já agora, né? Eita. Bichinho perigoso. Vai. Filhão, você não quer ser o... Não quer ser o brigão? Então aguenta aí. Ah, esse cara aqui também não... Tá cara chato, mano. A chance que eu tinha para matar ele era agora. Olha, não... Não entrou o ataque. Aí. Esse cara bloqueia demais, mano. Só temos um áudio aqui. Vou ser obrigado a tomar essa poção aqui porque... Estou com medo de... De morrer. De morrer. Mas a arma em si mesmo... É incrível. Quem encontre ela... Deve ela ser. É muito perigoso. Quer ver ele se matar? Hahaha Bobinho Bobinho Bom, aqui leva pra uma saída, tá? Ou pra um atalho, digamos assim, de outra região do mapa Pra mim não vai ser necessário pegar esse caminho agora E... Voltando para cá Agora a gente vai pelo meio Nossa, nem parecia que eu tinha andado tanto aqui Que é aqui, ó Esquerda, direita e aqui é a parte do meio Acabando essa exploração É só ir pelo outro caminho Que eu tinha falado pra vocês Ali, se a gente passar por ali Não é necessário Vocês estão vendo que tinha um item ali, né? Eu não vou por ali Ai Eu não vou por ali pelo seguinte Deixa eu só ver o que que tem aqui Ah, tá Aqui vai ter... Aqui é o seguinte, galera Deixa eu ver Prece É só prece que eu tenho, né? Deixa eu ver o que que tem em cima aqui Que eu não recordo Ah, tá Em cima tá Tá o mecanismo pra eu abrir aquela cela ali, ó Que eu vou abrir agora Que eu espero que eu tenha vindo pelo caminho certo Deixa eu ver Ai, ai, ai Acho que eu errei Acho que eu errei Acabou o tempo Não era pra cá Era por aqui Cadê ela? Ah, mas ela já ficou... Ah, não, cara Ah, ela tava aberta, moleque Puta que pariu Pensei que tinha acabado o tempo da minha magia Será que dá tempo de ir? Vamos ver Vamos ver se dá tempo de ir correndo Se eu não tivesse essa magia Ó, dava tempo certinho Legal Quando vocês acharem esse dispositivo Cara, só que agora tem um problema Ah, tá aqui Eu ia falar Como é que eu vou sair daqui? Quando vocês acharem aquele dispositivo no chão Pode ficar esperto Porque bem por perto aqui vai ter alguma forma de você... Bom, ali em cima a gente já foi Ativamos o dispositivo Aqui tinha uma porta que eu já vim Eu abri esse baú, né? Ué? Arco sangrento Eu tô jogando com uma arma bem pesada Mas eu tô gostando Depois eu pretendo jogar com uma arma mais leve Então a gente vai voltar, ó Subir aquela escadinha Porque aqui não levou pra lugar nenhum Já pegamos os itens que tinha Ali vai dar na arena, galera Dá até pra ver um cantinho dela E a gente veio daqui Tem um áudio ali no canto E aqui a gente vai ter acesso Se eu tô certo Peraí, a gente veio daqui Não, tá, tá, tá Eu tava enganado Eita Eu dei uma bagunçada na minha mente, hein Então tá, mas tudo bem Eu vou pra cá Não tava quase lembrando disso Por que que serve essa região aqui? Agora eu fiquei confuso pra onde que eu fui Bom Aqui foi onde eu desci Eu só posso ter vindo daqui Se eu pular ali Eu vou dar na cela Então quer dizer o quê? Que a gente esgotou o que tinha pra fazer aqui Pode voltar Ou seja, isso aqui é um caminho sensato Opa, deixa eu ver aqui Cara, que louco Parece que tem um lugar aqui que eu não... Ah, eu vim por aqui aquela hora, eu acho, né Essa porta abriu, né, cara? Eu não tava aberta Deixa eu ver Deixa eu dar uma explorada aqui Pera aí, galera Pera aí que deu Pera aí que deu uma confusão aqui Vamos só Só assimilar direito isso Ah não, aqui eu já vim Tá certo Aqui eu já vim Opa, voltando E se eu sair daqui Eu vim lá Na parte de cima lá Eu já fui Eu vim de lá de cima Não achei saída, digamos assim Eu vou voltar por aqui E ver pra onde que eu vou dar Provavelmente eu vou dar naquele caminho Das três celas, né Aqui eu já passei por aqui Vou voltar A gente já esgotou o caminho aqui Já vamos chegar Ó Voltamos pro começo Tá, aqui tá o começo Será que eu preciso Fazer um checkpoint aqui? Não, vou fazer mais pra frente Então tá Aqui é a sala do machado Aqui é o corredor que a gente foi agora E aqui é a arena Eu vou dar a volta logo Pra matar outro cara Que tá em cima Aqui E já vou cuidar Desse grandão Aqui embaixo Cadê ele? Olha o cara Foi lá pra cima procurar Ai, demorei E tá vindo mais um Puta merda Demorei de novo Preciso de espaço Cara Puta Que pariu Cara Ai, caraca Fogo quando você fica Ah, tá Tive que confiar agora Porque eu não sabia Se ele tava dando o meu ataque Que eu comandei ou não Aí O que que nós temos aqui? Agora eu já perdi totalmente o sentido Não sei se eu vim de lá Bom, acho que eu vim daqui, né? Então eu já subi Nas duas Tá, ali tem dois caminhos Então aqui a gente só vai fazer o seguinte Aqui em cima tem mais um caminho Pra seguir aqui, ó Aqui é pra explorar direito, tá, galera? Tem mais um caminho pra seguir Aonde se eu não me engano Se eu não me engano Vai dar na sala do boss Também Ah, não Aqui vai dar no círculo de celas Aí Muito bom ter matado logo Então tá Então deixa eu ver aqui Então a gente saiu aqui Não vai dar pra girar Porque tem a parede aqui E aqui tem um checkpoint Eu vou explorar Mas, de alguma forma Eles parecem... Ele vai morrer Ah, cara Deixa eu ver quanto que tá Meu bônus de XP Aqui em cima tem o quê? Aqui em cima não tem nada Tem um baú Nossa, cara Que flechada Violenta que esse cara me deu Parece que acertou duas Deixa eu ver o que que tem nesse baú Opa Parece que é alguma coisa do céu Já fiquei com medo de ter uma aranha aqui Vamos lá Lenda viva E é só isso Opa Ai Bom Eu vou dar um save aqui Vou dar uma recarregada aqui Só por medo mesmo Tomara que os bichos não tenham dado respawn Tá E saindo daqui Então eu vou seguir No sentido Horário ou anti-horário Bom Eu vou pela direita Eu vou pela direita Onde quer que tinha uma chave Pra abrir as celas aqui, cara? Bom Daqui a pouco ela vai aparecer Eu vou pela direita Ó Ataquei ela aqui, ó Primeiro eu vou matar Primeiro eu vou matar esse cara aqui Senão ele vai me incomodar Na verdade tem duas alavancas, né? Eu vou Primeiro eu vou nessa aqui Aí abriu as celas Eu vou voltar Pra ver se eu não deixei nenhuma cela pra trás Foi aqui onde eu comecei Então, tá Então primeiro eu vou pra cá Pra cá Aqui eu já Aqui Aqui, o que que é aqui? Ah, aqui é um atalho, né? Tá certo Aqui não Não é nada muito importante Mas eu vou voltar Na hora que eu voltar Eu saio pela direita Só pra eu ver Ah, tá Esse atalho eu não tinha pego ainda É interessante mim por aqui Uh Bom, essa sala aqui Eu não sei necessariamente Se ela serve pra muita coisa Mas Era isso aí E aqui a gente Volta Pro ciclo de celas Ó Pra onde que saiu Beleza? Então a gente ia pela direita Vamos continuar pela direita Ali eu já fui Aqui eu não vou Entrar Aqui eu vou abrir Aqui vai ter uma cela Aqui, cara Que ela tem um Deixa eu ver se eu consigo achar Qual que é ela Ah, pra cá Eu não fui ainda Ah, tá Pra cá Me leva lá no boss Também Se eu for reto Aqui na frente Dessa estátua Não vou pra lá agora Pô, essa alavanca Aqui de novo É outra? Ou é a mesma? Ah, tá Não é a mesma Eu vou acionar ela logo Não sei nem pra que Que ela serve Deve ser alguma coisa Referente ao O boss Vamos dar uma observada Ou ela fechou as celas Deixa eu ver Não Não fechou Pra alguma coisa Ela serve Ah, vai ter outra Alavanca aqui Vamos voltar Até aqui Embora era só um áudio Mas eu vou pegar Aqui já tem um item Item de missão Essa cela Ela tem uma quest Tem uma quest Deixa eu ver se é essa É essa mesmo Ah, e agora eu lembrei Que era aquela parte Que eu fui lá embaixo Agora eu lembrei Aquela parte É pra Pra fazer o upgrade Nessa arma aqui Deixa eu ver Deixa eu pegar um escudinho Aqui Um escudinho bem levinho Deixa eu equipar ele Deixa eu ver se vai dar certo Já de primeira Deixa eu ver se é aqui já É aqui Tem que vir correndo Aí, ó Aqui tem uma arma De choque Um martelo Aí, ó Martelo Herança Esse martelo Se você for Se eu descer de novo Eu vou passar lá Onde que eu Que eu quero passar Pra mostrar pra vocês Dá pra dar um upgrade Nesse martelo E ele fica um martelo Com dano de A porta abre Com dano de choque O que É muito bom, né E também Me parece Ah, tá Me parece que Esse martelo Ele é essencial Pra fazer Uma missão Ali na frente É, de um boss Ah, tem um cara Preso por aqui, ó Tá aqui Esse cara Quer que eu mato ele? Será? Que assim seja 1500 XP Estilhaço de ponto De feitiço Temos mais uns Itens aqui Opa Será que tem algum Dispositivo Pra cela Por aqui É pra ter Aqui, ó Tem que entender A lógica Do esquema Cara Taca Taca Porra Vamos continuar Pra garantir Eu já vou mandar Um ataque duplo Esse vídeo Vai ficar longo Hein, cara Catacumbas É complicado Galera Não é difícil Depois que você Entende Mas É um lugarzinho Meio chato Cheio das coisinhas Se você for Explorar direitinho Que eu estou fazendo Aqui Demora mesmo Eu dei um timezinho Pra ver se ele Era do forte Ou do fraco Vamos pegar esse áudio E aqui nós chegamos Aonde a gente deu O checkpoint Agora só pra confirmar Mas na verdade Eu nem preciso ir Cara Tenho certeza Que é aquilo Tenho certeza Que é isso Então a gente Veio por baixo Nem lembro Onde que ia dar Em cima Deixa eu ver Aqui Ah, em cima Só tinha uma sala Ali, né Uma sala Sem muito Propósito Então a gente Foi por cima Das escadas Da primeira Arena Aqui a gente Já veio Ah, cara Aqui, ó Esse atalho Aqui que vai Mostrar lá Vai mostrar Deixa eu ver Se é esse Vai dar de cara Na estátua Ou não Não Esqueci Viajei Esquece É um outro caminho Que a gente vai fazer A gente vai percorrer ele Que vai dar Na frente daquela estátua Não vou nem percorrer Ela por aqui Pra não Não vou nem Por esse lado Pra não Pra não estragar Como é que eu posso dizer O tutorial Deixa eu só ver Se aqui Se é pra cá Arena É, daqui Onde que eu vim Então eu já subi As escadas E fui por lá Aqui nós temos Duas opções Ir pela esquerda Ou pela direita Pela esquerda Se eu não me engano Será que é pela esquerda Ou pela direita Deixa eu ver Se eu consigo chegar Sem ter que enfrentar inimigos Eu acho que é aqui Já a arena É, ali em cima É a arena Então a gente vai Por baixo Primeiro E depois volta E vai pra aquela arena E já veio um cara Na minha cola Aqui Cadê? O cara veio Me deu um Deu um pulo E já vazou Ah tá Por aqui Não vai Tá Você não precisa ir Por aqui Vocês já vão entender Por que Então só resta Esse caminho aqui Pra gente Aqui é preciso Um pouquinho De atenção Já aconselho Até sair Atacando Sair atacando Porque tem um cara Au Lindo ataque Ótimo Tá Então a gente saiu daqui Vou pegar esse item aqui Vou tomar minha Potion Só pra Pra não correr riscos Ó o cara Não veio Então deixa eu dar Uma exploradinha Aqui eu tenho um baú Vou colocar Uma runinha Peguei Vamos ver Cajado Crosta E pra cá Será que é aqui Que tem um Ah é Aqui tem um dispositivo Que vai abrir Uma sala Ali na frente Primeiro a gente vai Cuidar desse cara aqui Deixa eu ver se consigo Dar um ataque Surpresa nele E não consegui Ai demorei Demorei Entrou Ixi Vai morrer? Fiquei esperando Ver se ele ia morrer Aí Foi Só dar um girinho Aqui ver se tem alguma coisa Tem o baú Que eu acabei de pegar Cuidado que isso aqui Você cai É uma armadilha E aqui tem um dispositivo Deixa eu Nem vou colocar pressa Nesse dispositivo Agora que a gente já tá Ficando malandrão Ah Errei o caminho Só que eu errei o caminho Pera aí Ah vou colocar A porra da pressa Pra que que tá Quer fazer os troços Mais difícil né Já que tem usa Cara Aí Aí temos mais tempo Pra vir pra cá E aqui ó Temos um Uma sala Com o maluco Com essa espada Que eu não sei O que que isso faz Aí ó Era aqui mesmo Aqui eu não sei Cara Usei Sede de sangue Espada curta Me deu uma espada Vou tentar bater nessa Provavelmente Provavelmente essa espada Deve ter algum lugar Que você coloca ela Pra Pra dar um upgrade Alguma coisa assim Aqui muito cuidado Que tem uma aranha Qualquer coisa Aperta o R3 Quando tiver chegando Perto ali Que você já vai se ligar Será que era aqui Que tinha? Tem Tá aqui ó Nojenta Ataque combo Linda Foice Não deu nem pra Não sei se é necessário Pegar o áudio Mas vou pegar Anotação Fim da linha Provavelmente eu devo Estar no caminho Correto Vamos subir aqui Vamos ver se consigo Acertar esse cara Olha Acertou Acertou bem Ok Linda sequência Vamos pegar Esse áudio Aqui E aqui Cara ó Aqui a gente Chega no boss Tem esse carinha Aqui pra gente matar Eu vou até Tentar matar ele Antes de De dar um Olha Cara Esse cara É muito chato Maluco Vai Porra Não atacou Xarope Demais Quatro poções Quatro poções Apenas Era bom Até eu ter Morrido Né Bom Deixa eu aproveitar Já colocar Minha XP Aqui Não custa Não custa nada Não custa nada Né Mas o personagem Tá legalzinho Cara Não tá ruim Não Quatro pontos Fé não Vitalidade não Vigor Vou colocar Vou colocar Os quatro De força Chegar no Trinta Eu paro Aí Aqui é o seguinte Muito atento Porque tem uma inimiga Aqui Morreu já Caraca Aqui eu esqueci de uma coisa Cara Pra pegar o especial Arma Desse Boss Aqui Eu não podia Estar usando É Deixa eu tirar o escudo Eu não podia Estar usando Veneno A runa de veneno Porque esse boss Ele vai ter E olha Ele vai carregar Eu vou ter que morrer Agora com certeza Porque ele já Eu vou ter que morrer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabei ficando meio mudo aí, galera, porque eu tô tensão pra matar esse xarope. Corre! Esperar ele dar um hit. Escapei. Aí, feitiço. Esperar ele dar um hit. Eu não sei se isso dá certo. Eu tô tentando. Toma mais um, filhão. Deu trabalho, mas foi-se, filho. Ô, e não foi ainda. Ó, tá atirando muito bem, hein? Já era. Xaropim esse cara, hein, velho? Tem que ter um pouquinho de paciência aí. Ele me deu um pouquinho de trabalho aí, galera. E nem me preocupei com um especial desse, pra te falar bem a verdade. Eu não tô usando umas armas dele. Pode ser que futuramente, na hora que eu fizer um new game mais, eu até me preocupe com isso. Mas agora não. De momento não. Beleza? Pô, até esfriou meu café. Ai. Aí. Tá derrotado. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Vou pegar essa XP aqui antes que ela suma. Tá. Então. Aqui é o seguinte. Como precisa entrar na senda, com esse aqui, eu não entrei na senda. Com o outro, eu entrei. E aqui a gente vai ter acesso, tá? Na hora que você entrar na senda, vai matar o boss lá na senda, tá? Então eu vou voltar no detonado sexto. E dando a continuidade direitinho aí. Beleza, galera? Essa fica por aqui. Valeu. E aí